Para quem gosta de moda, o seriado Supermodelos da Apple TV Plus acabou de estrear e mostra quatro das grandes supermodelos dos anos 90, que são Naomi Campbell, C.D. Crawford, linda evangelista e a Christy Hamilton, entre as top 10 supermodelos da época, em que moda acabou virando um assunto de cultura popular. Até então era um assunto segmentado para quem gostava de moda, para quem trabalhava na indústria da moda. Claudia Schiffer, Karen Mulder, Helena Christensen, Kate Moss, Kristen McVename, Stella Tennant, Yasmin Gauri, Amber Valetta, Shalom Harlow, essas todas, a nossa, Gisele Pinchin, que apareceu já mais no final dos anos 90. Também com os clipes, onde as modelos, essas supermodelos eram chamadas como o Freedom, do George Michael. Ali você via que as modelos já estavam além das passarelas. O diretor é o Roger Ross Williams, que é o mesmo de Love to Love e Dona Summer, que é o documentário que está na rede do Max, foi lançado assim, maravilhoso. E uma produção do Ron Howard. Agora, o documentário passa de forma bem leve por questões mais complicadas. São os distúrbios alimentares, a manipulação, os abusos sexuais pertinentes e inerentes à cultura das modelos e às drogas. O documentário não fala quase nada sobre isso, mas fala um pouco. Ainda mais porque a linda evangelista foi casada com o chefão da elite em Paris, que está sendo processado agora, 30 anos depois. Então, processando o Geralt Marie, da elite. Se você quiser saber mais sobre isso, tem o documentário Scouting for Girls, Fashion's Darkest Secret, que é da Sky. Ele não está no streaming brasileiro, mas vocês procurem aí. Eu vou falar mais sobre esse documentário na próxima live do Bitsnag, na quarta-feira. Fica ligado. Jury Duty. Jury Duty é um seriado que surpreendeu todo mundo, foi lançado esse ano na Amazon, na verdade, numa plataforma da Amazon que não tem no Brasil, Freebie, que é meio que nem a Plutv. Jury Duty. Os criadores do Jury Duty são os mesmos roteiristas do The Office. A série tem um estilo parecido com The Office e é um experimento muito interessante. Eles acompanham um grupo de jurados num caso jurídico em Los Angeles. Só que são todos atores, mas uma das pessoas não é ator e acha que está realmente participando desse julgamento. O Ronald Gladden, que é esse rapaz que respondeu um classificado no Craigslist para participar de um documentário sobre um julgamento. Ele acreditou que ele estava participando até o último capítulo, o último episódio do Jury Duty. São várias indicações para o Emmy, incluindo para o James Marsden, que é hilário. É melhor série cômica, melhor elenco e melhor roteiro no Emmy 2023, que não aconteceu por enquanto, por causa das greves de atores, de escritores no Aliante. Sex Education chega a última temporada e acabou de estrear na Netflix. O que será de Otis e Maeve? O que será da Jean, a mãe de Otis? Ela teve um bebê no final da última temporada. E o que será da escola Moredale High? Amo esse seriado. É daqueles que eu adoraria ver de novo. A atriz e modelo britânica Jodie Turner-Smith, ela vai participar do elenco nessa temporada. Suits. Essa série surpreendeu todo mundo. É uma surpresa enorme. Ela estreou nos Estados Unidos na Netflix. No Brasil, ela já está na Netflix há alguns anos. Mas quando estreou nos Estados Unidos na Netflix, que é uma série da TV USA, é um TV a cabo americano, está batendo recorde. Uma das séries mais vistas de todos os tempos na Netflix. Dizem, isso é boato, não sei. Dizem que a Netflix mexeu no algoritmo para empurrar a série por causa da Meghan Markle, porque eles têm um contrato com a Meghan Markle. Não sei. São nove temporadas, mais de cem episódios. As séries produzidas pelos canais de TV. E cada dia tem menos disso, porque no streaming, geralmente são entre oito e treze episódios. É a história do personagem Mike Ross, que trabalha numa firma de advocacia. Mas ele não é advogado. Só que ninguém sabe disso. Ele é brilhante, tem memória fotográfica. E ele ajuda demais a empresa. E acaba que o chefe dele descobre que ele não é advogado, por isso nenhuma. Mas deixa ele lá, porque ele realmente ajuda a resolver vários casos. que o que ele está vendo é importantíssimo que a mulher desigualmente admira a obra de Oprah Winfrey. O showThe Morning Show, terceira temporada, já está na Apple TV+. Já está na Apple TV+. O seriado é protagonizado pela Reese Witherspoon e pela Jennifer Aniston e já deu alguns prêmios para o Pini Crowder, que está muito bem. E nessa temporada, vai ter o Jon Hamm, do Mad Men. Ele faz um personagem meio Elon Musk e a Juliana Margulies, The Good Wife Ela que fez a namorada Vamos saber o que vai acontecer com a UBA O John Hamm é um cara Que talvez compre A rede É meio parecido com o Succession E aí vamos ver o que vai acontecer Eu falo a verdade A Jennifer Aniston às vezes me irritou Ela não me convence Não me convence Na verdade uma série que eu realmente gosto Sobre Jornalismo na TV É o The New York Que é um trabalho do Aaron Sorkin E tem o Jeff Daniels Como editor do jornal É maravilhosa essa série Tá aí Quem quiser ver, quem não viu Tá na HBO que agora chamam de Max Marcos Palmeira Andréa Horta e atores das Comunidades do Rio e de São Paulo Estão no elenco do seriado Spin-off de Cidade de Deus Produção da HBO Max A previsão de estreia é 2024 A história se passa 20 anos depois Da história do filme E explora as memórias do personagem Cuscapé Alexandre Rodrigues volta no papel de Cuscapé É Kiko Marques revive o papel de Reginaldo Cabeção E Edson Oliveira é um barbantinho Outra novidade para 2024 é Senhor e Senhora Smith É um seriado baseado no filme de 2005 com Brad Pitt e Angelina Jolie Que não estarão na série Quem vai estar na série é o Donald Glover e a Maya Eskin O Donald Glover de Atlanta O casal do título, John e Jane, abriram mão de suas identidades e se tornam parceiros na clandestinidade É um casamento de espiões Em cada episódio o foco é uma nova missão E essa missão sempre atrapalha o relacionamento deles Essa série vai estrear no começo de 2024 na Prime Video Prime Video, ainda em setembro, estreia um novo seriado que é Gen V É um spin-off de The Boys O seriado fala sobre o universo satânico de The Boys Se expandindo com novas recrutas Os estudantes da Universidade Godoken Uma fábrica de super-heróis Enquanto os estudantes visam popularidade e boas notas Fica claro que as consequências são muito maiores Eles serão os heróis ou serão os vilões? Vamos ver, dia 29 de setembro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho